Música Matheus, saudosa, Palmeira Freitas, dos Reis da Silva, a Loutona e o Cemitério Mitinaro. Música Quarta semana, família Matheus, saudosa, Palmeira Freitas, dos Reis da Silva, a Muto co-representante membro-governo, no veteranos a lau cerimônia fúnebre, mamateicin saudosa, Palmeira Freitas, dos Reis da Silva, o Código, Buiani e a Jardim dos Heróis e Mártires da Patria Mitinaro. Música 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 Representante família Matevian, Clementino Pereira, a teu agradecimento, o membro-governo, no família Hotu, Tamba Bele e a colaboração dia, a tua cerimônia fúnebre remata. Música 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 e lhe vamos agradecer a sua apoio toma de BUC Sossoenso Ministro da Competente da Libertação Nacional e apoio toma os Irsa Unhotu Família Colega Sirhotu Tanto direita e indireita hoje hoje loram que está acatmai Tohene Fogo 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 Esse România Fúnebre representante membro governo deputada Maria Rosa da Câmara Bissui entrega bandeira nacional República Democrática Timor-Leste K.R.D.T.L.I. no decreto que se presidente república da família Matebian saudosa Palmeira Freitas dos Reis da Silva Matebian saudosa Palmeira Freitas dos Reis da Silva participa história luta base de apoio e a dinan rihunida atosia rito nululés em lima no dar membro o PMT M.R.D.L.I. M.R.D.L.I. Ministério dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional representante CCNL município Viqueque Belum veteranos russi saudosa no família russi município Viqueque Laura Xavier Tito Silva G.M.N. M.R.D.L.I.